A Polícia Civil de Balsas deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra Tiago Brido Canuto, de apenas 19 anos. Ele que é suspeito de ter cometido um homicídio que vitimou Cássio Gomes Carvalho, de também 19 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 21 de novembro do ano de 2020, nas proximidades do Hotel Balsas, no bairro Cajueiro. Tiago estava no dia do crime acompanhado da sua namorada e conseguiu se aproximar da moto e sacou a arma que carregava. E acabou então efetuando diversas vezes contra Cássio, que caiu ferido e acabou morrendo no local. Tiago, que também é alvo de investigações por integrar uma facção criminosa, ele foi encaminhado para a unidade prisional de Balsas, onde permanecerá custodiado. Na manhã de ontem nós demos cumprimento, a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão temporária, inicialmente, contra Tiago Brito Canuto, um indivíduo de 19 anos, que segundo o que restou apurado no inquérito policial, foi o autor do homicídio que vitimou o Cássio Carvalho. Esse crime ocorreu no bairro Cajueiro na madrugada do dia 21 de novembro do ano passado. As imagens de circuitos de segurança foram fundamentais para que a gente conseguisse identificar o criminoso. Essas imagens circularam aí em diversas redes sociais e também pela imprensa, né? Mostra o atirador em perseguição ao Cássio, que por sua vez perseguiu uma caminhonete, na tentativa de agredir o motorista da caminhonete. E o atirador aparece com uma mulher na garupa da moto no momento em que pratica esse crime. Foi identificada a mulher e o atirador. Por essa razão foi decretada a prisão dele, o Tiago, e a moça que estava com ele, a namorada também identificada, foi ouvida. Tanto ele quanto ela confirmaram todos os fatos. E ele argumentou que matou o Cássio porque já tinha sofrido uma tentativa de homicídio por parte dele. E naquela noite, por coincidência, quando passava em frente ao estabelecimento onde estava o Cássio, o viu e decidiu então esperá-lo sair de lá para matá-lo na primeira oportunidade que tivesse. Só que ele não tinha ideia de que o Cássio, quando saísse dali, ia sair também tentando praticar um crime, perseguindo as pessoas, jogando pedra na tentativa de agredir. O fato é que foi identificado, o criminoso se encontra preso temporariamente, então se pedia a conversão dessa prisão temporária e preventiva. E o homicídio encontra-se solucionado, responsável, já na cadeia à disposição do Poder Judiciário.